Senhor presidente Natalino, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias o nosso muito boa tarde. Eu gostaria, presidente, de começar essa fala celebrando com todos o aniversário de 122 anos da nossa cidade. Quando nós pensamos nela e dizemos parabéns, Mauro, cada um de nós se remete a uma imagem da cidade. Alguns pensam nas avenidas, outros nas instituições, alguns em prédios que são prédios que são monumentos, são referências, outros pensam na ferrovia. Eu normalmente penso em pessoas, pessoas que significam muito e ao ouvir o discurso do Coronel Meira, eu fiquei bastante emocionada porque eu acho que a história de uma cidade ela deve ser contada dessa forma. Pessoas que se somam a outras pessoas e que realizam muito pela cidade. E nesse sentido eu gostaria até de agradecer quando mencionou o meu avô, que realmente fez em muito pouco tempo, algo importante para a cidade, importante nos dias de hoje, e que até hoje é um marco realmente. Dois prefeitos, o de Bauru, na ocasião, o meu avô, José Ranieri, que assumiu o mandato por ocasião de uma viagem do doutor Nuno. E aí, em conjunto com o prefeito de Piratininga, na época, em uma semana, fizeram uma avenida. Claro que na época não era uma avenida pavimentada, como hoje a gente pensa, mas abriu uma avenida importante e que hoje ainda é a avenida que liga os dois municípios. Quer dizer, uma avenida não, uma rodovia. Vereador Segala, me honra com a palavra. Vereador Chiara, que ele nos ouça, eu queria parabenizar o seu avô por fazer, e não por estudar como vai ser feita essa ligação. Em cinco dias a ligação foi feita, quem quer, faz. E fica um exemplo, vereador Segala, de que a união entre prefeitos é muito importante. Algumas questões nós ainda fazemos a discussão, muito como se ela fosse uma discussão do município, e ela não é. Quando discutimos rodovias, quando discutimos aeroporto, quando fazemos muitas discussões que não são discussões das cidades, são discussões de uma região. Então, é importante, e amanhã farei questão de estar presente na audiência que vossa excelência, vereadora Natalina e vereadora Yasmin, convocaram, uma reunião importantíssima para a gente discutir o problema da concessionária, da rodovia, enfim, o problema de Bauru, o problema das pessoas que estão instaladas aqui. Então, é importante nós, nesse momento de celebrar o aniversário da cidade, falarmos sobre o que a cidade representa. E, para mim, Bauru não é uma cidade de 371 mil habitantes, ela é uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Porque não são considerados, nesses números, o número de pessoas que são consideradas flutuantes, a população flutuante de Bauru. E, para mim, uma pessoa que estou ligada à educação superior, isso é muito significativo, porque nós sabemos o volume de pessoas que estão em Bauru e que não são encaixadas nesses números. Então, com certeza, passam de 400 mil habitantes. A minha instituição recebe quase 20 ônibus de fora de Bauru. 50% dos estudantes são de fora e usam, muitas vezes, o sistema de saúde do município quando precisam. Prestam serviços ao município, porque estão dentro de uma instituição que faz serviços à população de Bauru, faz para a região também, mas muito mais para Bauru. Então, nós não podemos desconsiderar ao pensar Bauru como uma cidade que não tem essas pessoas que são pessoas que até se sentem realmente parte, se sentem bauruenses. E eu aqui, nesse momento, eu gostaria de fazer uma colocação aos senhores que estão nos ouvindo, senhoras, com alguns números que são números de gente, de gente que está fazendo em Bauru, números que estão muito ligados à minha atuação na Câmara, principalmente a comissão que é a comissão que eu faço questão de participar sempre, que é a Comissão de Educação e Assistência Social. São números que me orgulham de dizer que eu sou bauruense, de como as coisas acontecem em Bauru, pelo viés da assistência e da educação. Claro que temos problemas, mas a riqueza de Bauru, nesse sentido, da solidariedade, do assistencialismo, do assistencialismo na sua nobreza da palavra, da educação, da educação infantil ao nível superior. Eu gostaria de citar alguns números aqui. Então, para que todos saibam, o primeiro semestre, agora de 2018, foram realizados quase 19 mil atendimentos nos CRAS de Bauru. Em média, 3.092 atendimentos por mês nas sete unidades que nós temos em Bauru e mais uma de Tibiriçá. O CRAS possui, por objetivo, acompanhar 1.078 famílias. São 160 adolescentes, por meio de medidas sócio-educativas, 75 acompanhamentos no Centro Pop, além de 416 abordagens sociais. Em Bauru, terceiro setor, esse realmente nós temos que tirar o chapéu, porque a assistência em Bauru, ela é feita pelo terceiro setor. E aí nós temos em Bauru, agregando e assumindo serviços, 36 instituições, são 36 instituições fazendo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 3 a 6 anos, de 6 a 15 anos, de 15 a 17 anos, de idosos, vínculos intergestacional, programas de apoio social, programas de acesso à documentação civil, programa de inclusão produtiva, estímulo ao primeiro emprego, acesso ao trabalho, cozinha comunitária, serviço de proteção social especial à pessoa com deficiência, idosa e suas famílias, o Centro Dia para a Pessoa Idosa, serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência, serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, serviço de acolhimento à família acolhedora, serviço de acolhimento à pessoa idosa, casa de passagem, serviço de acolhimento em residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência, programa de enfrentamento a situações de riscos sociais, que possuem no seu conjunto meta de atendimento de 11.318 pessoas sendo assistidas. É muita gente e são muitos os serviços que nós temos sendo oferecidos no município de Bauru. Nós temos uma rede implantada, de fato. Então, nós temos que nos orgulhar que Bauru oferece essa atenção. Na educação, que aí eu fico bem à vontade para dizer mesmo, nós temos aproximadamente, na educação infantil ao ensino médio, 251 escolas, sendo que estas escolas atendem aproximadamente 82 mil pessoas, 82 mil estudantes. Na rede privada, são 107 escolas, com um número de aproximadamente 22 mil estudantes. E na rede pública, são 144 escolas com aproximadamente 60 mil estudantes. No ensino superior, nós temos três instituições públicas, nós temos as três do Estado de São Paulo, USP, UNESP e FATEC, e nós temos mais seis instituições particulares, três que são genuinamente bauruenses, a ITE, a FIB e a USP, e mais as redes. Nós temos o NIP, o Niesp e a Anhanguera. Nós temos 32 polos de educação à distância instalados dentro de Bauru. Então, é muito número e é muita qualidade sendo oferecida. Nós temos, só para terminar, vereador Natalino, nós temos praticamente todos os cursos de nível superior sendo oferecidos na cidade de Bauru, seja em instituições públicas ou em instituições privadas. De todo o repertório de cursos que nós temos hoje, cadastrados no Ministério da Educação, a cidade de Bauru, os bauruenses e aqueles que moram na região de Bauru, são privilegiados porque podem escolher o curso que querem fazer e cursá-los aqui na cidade. Então, nós temos muito a nos orgulhar da cidade. É só um viés da imagem querida que eu tenho da nossa cidade. Obrigada a todos.